Olá pessoal, boa tarde, aqui em Brasília, agora 3 horas da tarde, vimos uma passada aqui na forma mais discreta possível, até em virtude das pessoas que estão diante da embaixada venezuelana agora, tem polícia também, mas não compensa chegar próximo, agora vocês vão ver as imagens, da militância esquerdista que está ali, que eu... Cláudio me ajudando aqui, dirigindo devagarzinho, a polícia que aí está, bandeiras vermelhas, CUT, MST, muitos militantes aqui, diante da embaixada que teve as suas chaves entregues pelos funcionários que ali estavam antes, que eram funcionários da ditadura de Maduro, e que agora estão aqui, dentro da embaixada, há uma série de pessoas que supostamente ali não deveriam estar, inclusive um deputado do PT, autorizado, sem que a embaixadora oficial da Venezuela no Brasil, indicada pelo presidente legítimo, né, que foi reconhecido pelas nações democráticas do mundo, Juan Guaidó, e que foi eleito pelo parlamento para substituir a Nicolás Maduro, né, eu o conheci faz pouco tempo aqui, quando ele esteve em visita oficial ao Brasil, e a gente está vendo a turma aqui toda que é organizada, né, a turma do Foro de São Paulo, vou mostrar aqui de novo, né, toda a esquerda mobilizada agora diante da embaixada. Informações de que o embaixador da Nicarágua esteve aí dentro também, que o embaixador de Cuba esteve aqui na frente também, mais cedo, mostrando a alta interferência internacional, né, que os venezuelanos sofrem, principalmente de Cuba, que domina, que domina o exército, né, as forças armadas da Venezuela. Nós vamos já sair daqui, é um incidente grande na diplomacia internacional, justamente, quem me acompanha pelo Instagram viu que mais cedo eu estive num evento dos BRICS, que estão acontecendo a reunião dos BRICS aqui em Brasília durante estes dois dias, né, e aqui na frente da embaixada venezuelana, depois dessa entrega das chaves, ao que consta pelos relatos feitos de forma voluntária pelos anteriores ocupantes, né, que haviam sido indicados por Maduro, aos novos ocupantes que defendem Juan Guaidó, depois disso ocorreu essa... Vou virar aqui para mostrar para vocês. Ocorreu essa reação, né, da esquerda que é muito mobilizada, muito organizada. A gente sabe que aí a gente está vendo, né, bandeiras de partidos comunistas, da CUT, do PSOL, estou vendo uma bandeira ali. Todos esses partidos e entidades que gostam de armar confusão agora estão diante da embaixada venezuelana aqui em Brasília. Enfim, vocês sabem que a minha defesa sempre vai ser pela democracia, pelo Estado de Direito, pela liberdade. As pessoas da Venezuela estão sendo já há anos oprimidas por um regime ditatorial que frauda eleições, como fraudou também Evo Morales, que agora renunciou ao seu posto na Bolívia. E são defendidos aqui no Brasil justamente por aqueles que hipocritamente dizem defender a democracia. É uma vergonha, né, o PT, o PSOL, essa turma toda que diz ser democrático, defender regimes que violam os direitos humanos, que violam o Estado de Direito. E aqui, né, fazendo também uma espécie de uma vigília diante da porta, super bem organizados, não duvido armados, aqui diante da embaixada venezuelana. Enfim, a gente já vai indo para não marcar bobeira aqui na frente, mas todo o nosso apoio aos venezuelanos, a Maria Teresa Belandria, que é a embaixadora nomeada pelo presidente Juan Guaidó para ser embaixadora aqui em Brasília. Aqui a gente já viu outras embaixadas. Embaixada do Uruguai, a gente vai fazer a volta aqui. Quem sabe a gente consegue pegar umas imagens do lado de cá também, das pessoas que estão paradas ali. Vou pedir para o Cláudio fazer o retorno um pouco mais adiante para pegar as pessoas aqui, Cláudio. Você pode ver aqui, tem um interesse enorme aí. Polícia forte também, imprensa, muita gente por aqui nesse momento. Vamos dar a volta então. A gente espera que a situação se resolva logo. Também a cavalaria, os cavalos aqui, diante da embaixada do Uruguai, na divisa com a embaixada da Sérvia. Segurança reforçada aqui, muitos carros parados no estacionamento diante da embaixada venezuelana. E bastante gente também. Enfim, tem gente aqui pedindo para tomar cuidado, o pessoal é raivoso. Na verdade é só tomar as precauções necessárias. Aqui a polícia precisa resolver. E claro que é um assunto de consumo interno dos venezuelanos, que precisa ser resolvido. Mas interessa a todos nós, brasileiros, nós fazemos fronteira com a Venezuela. Nós queremos a resolução o mais rápido possível dessa situação de um país que está há anos sob o julgo de ditadores. Primeiro Hugo Chávez, depois Nicolás Maduro. E que precisa voltar a ver a luz da democracia e da liberdade. Então vamos indo adiante. E tem chegado gente ainda. Algumas pessoas indo embora, mas também tem pessoas chegando aqui agora. Bom pessoal, alguém perguntando sobre o CCJ, foi encerrada a discussão sobre a prisão em segunda instância. Hoje, em virtude do evento que está acontecendo aqui, e em virtude do fato de que toda a área do Congresso Nacional do Planalto foi declarada a área de Segurança Nacional e, portanto, o acesso foi extremamente restringido, a Câmara e o Senado não estão funcionando. Não há como acessar ali, a não ser com credenciais, como no meu caso de deputado. Então, em virtude desse decreto que foi ensinado pelo presidente Bolsonaro, inclusive muitos órgãos do governo federal também não puderam atuar no Ministério, e a sessão para tratar da votação da PEC em segunda instância vai ser realizada na terça-feira da semana que vem. Aproveitando o momento que eu estou falando sobre isso, meu entendimento é que uma PEC da segunda instância é importante, porque coloca na Constituição esse entendimento de que o condenado precisa cumprir pena depois da segunda instância, até poderia ser, a meu ver, depois da primeira, mas era mais rápido, e nós vamos continuar defendendo isso, que se alterasse o CPP, ainda mais depois do voto do ministro Dias Toffoli, presidente do tribunal. Aqui, só para quem não conhece Brasília, Embaixada do Reino Unido, todas as embaixadas aqui em Brasília, ou quase todas, ficam em áreas muito próximas. Então, aqui está a Embaixada da Austrália, todas elas muito próximas uma das outras, e a próxima é a Embaixada dos Países Baixos, a Embaixada da Holanda, antes aqui, perdão, a da África do Sul, e aqui a Embaixada dos Países Baixos, onde já estive algumas vezes, inclusive em razão da minha ascendência holandesa, eu estive aqui algumas vezes já, e o atual embaixador é Keis Van Heey, uma pessoa muito bacana, e as relações entre o Brasil e a Holanda, os Países Baixos, é muito grande. Aqui também a Embaixada da França, enfim, as embaixadas todas aqui ficam muito próximas, e agora a gente já vai, de novo, saindo do setor das embaixadas, o Congresso Nacional fica naquela direção, onde aponta a minha câmera, ali a Caixa Econômica Federal, enfim, para quem não conhece Brasília, também um pouco aqui dos arredores. Muito bem, obrigado aí pelas mensagens que estão chegando, por tudo que... Andressa Holland, mandando saudações da Holanda, bacana, José Gomes, obrigado pelos desejos, Wanda, fora Maduro, isso mesmo, Natália, esse povo do PT, da CUT, MST, não gosta de trabalhar mesmo, isso é hora para fazer baderna, não, é hora... É isso aí, é... Para eles isso aqui é o que, enfim, move, né, eles, muitas vezes, a maioria das vezes com dinheiro público. Aqui a Argentina, a Embaixada da Argentina, México, Índia, Embaixada do Panamá, da Colômbia, logo ali adiante, o setor das embaixadas aqui em Brasília. E aqui a entrada para um teatro, será que é por aqui mesmo? É. Então vamos entrando por aqui, para voltar, então, depois dessa visita aqui na Embaixada Venezuelana, para mostrar um pouco sobre a situação. Pessoal, obrigado por acompanharem aí, e a gente está sempre de olho, sempre acompanhando tudo o que está acontecendo de perto, para não deixar vocês sem as informações no momento certo. que a Venezuela possa, o quanto antes, ser livre, para que quem lá ainda está, possa continuar a ficar lá, e quem já saiu da Venezuela, e foram muitos venezuelanos, possa, o quanto antes, voltar. Valeu!